Red Will, o mais bravo aí mano, tipo um míssil mano Esse é a foda hein viado, arregaçando tudo aí Parando todos os cantos da favela, vai segurando que esse moleque é foda Red Will, seu canalha E o Red tem a moda, desse jeito Deu ruim pra ela, deu bom pra nós Tô comendo a tua xerack, do teu amigo logo após Tô comendo a tua xerack, do teu amigo logo após Tô comendo a tua xerack, do teu amigo logo após Tô comendo a tua xerack, do teu amigo logo após É putaria agressiva, fiz inspirado em tu Cai de boca no peru, vem de boca no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí o pato Cai de boca no peru, vem de boca no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí o pato Cai de boca no peru, vem de boca no peru Edwin, o mais brabo aí mano, tipo o míssil mano Esse é foda hein viado, arregaçando tudo aí Parando todos os cantos da favela Vai segurando que esse moleque é foda É Wilson, canalha E o rap tem moda, desse jeito Deu ruim pra ela, deu bom pra nós Deu ruim pra ela, deu bom pra nós Tô comendo a tua xeré que dá tua amiga logo a voz Tô comendo a tua xeré que dá tua amiga logo a voz Tô comendo a tua xeré que dá tua amiga logo a voz Tô comendo a tua xeré que dá tua amiga logo a voz É putaria agressiva, fiz inspirado em tu Cai de boca no peru, vem de boca no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí o pato Cai de boca no peru, vem de boca no peru O resumo é sex, sex, não tô nem aí o pato Cai de boca no peru, vem de boca no peru Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tô comendo a tua xeré que dá 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 tua xeré que dá